Boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. TJ na área com mais um vídeo para vocês. Já vai deixar o like aí, subscrever no canal, acionar aquele sininho de notificações para não perder vídeos aqui no canal do TJ. Mano, compartilha o vídeo com um amigo que esse tema aqui vai ser interessante. Recebi uma notificação aqui do canal, vamos falar de história e veio com um tema super, super muito interessante. E se houvesse uma guerra civil no Brasil? A gente sabe que dia 7 de setembro teve um protesto que também foi dia da independência. E acabou tendo esse engasso aí de protestar por dia da independência. Nada mais, nada menos que protestar em prol do bem-estar do país. Um próspero Brasil, um Brasil diferenciado, né? Que todo mundo quer que um Brasil esteja lá nos patamares do Brasil independente. Mas também, também, que a qualidade de vida, que a vida no Brasil, que a população brasileira usuflou dessa independência de uma boa forma, ok? Então, houve protesto e também soube de uma informação que no Brasil, na quinta-feira, depois do ocorrido do protesto lá, que os caminhonistas iam fazer greve também, se o governo não arcasse, não fizesse tudo que a população queria. Porque quando fizeram protesto, lá tiveram várias pautas que o pessoal estava a protestar segundo as pautas que o pessoal tinha, né? Então, os caminhonistas entraram também nessa greve aí, tendo em conta que já houve uma greve dos caminhonistas no Brasil também. Então, vão entrar na quinta-feira, entrar nessa greve aí. E, com tudo isso, eu recebi a notificação do canal Vamos Falar de História. E se houvesse uma guerra civil no Brasil? Então, eu acredito que esses fatores que eu citei aqui, do protesto do dia 7 de setembro e a greve que vai rolar numa quinta-feira aí, que não sei se já rolou, eu acredito que não seriam fatores suficientes para que houvesse uma guerra civil. Seria bem mais pior que isso. Mas, tendo isso, bora lá entender do porquê desse tema, desse vídeo aqui. Eu também preciso entender muito, porque eu não entendo muito qual é a fagulha que dá início a uma guerra civil em um país. Se bem que temos um exemplo da África do Sul, que rolou um protesto que, no final de tudo, acabou rolando uma vandalização de duas províncias por causa da voz de prisão que rolou contra o Jacob Zuma, o ex-presidente da África do Sul. Então, vamos tentar entender do porquê rola uma guerra civil. E se vai rolar no Brasil ou não. Se o Brasil preenche esses pré-requisitos que rolar uma guerra civil em um país. Então, bora lá. O vídeo está no canal, vamos falar de histórias e bora lá entender esse caso aqui, ok? Vocês acham que o Brasil chegou ao ponto de estar com o risco de vivenciar uma guerra civil? Comente aqui embaixo o seu ponto de vista. Neste vídeo, eu irei falar sobre os conceitos de guerra civil, acabando um pouco com esse romantismo em relação a como seria uma guerra civil travada em solo brasileiro. Então, recomendo que você assista esse vídeo até o minuto final, pois está repleto de informações que, com certeza, vão agregar em algo aí do outro lado para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, transformando uma simples colônia portuguesa em um dos maiores impérios da história. No entanto, não bastava proclamar algo. Afinal de contas, a coroa portuguesa não iria aceitar perder uma colônia tão valiosa. Os brasileiros ainda teriam que lutar pela sua liberdade. Entre os anos de 1822 e 1824, foi travada uma série de batalhas conhecida como Guerra da Independência do Brasil. A calmaria, no entanto, demorou a chegar. Foram décadas e mais décadas até que o Brasil finalmente conseguisse se livrar das revoltas separatistas e dos conflitos civis que ameaçavam desintegrar o vasto território brasileiro. Mas será que depois de quase dois séculos, o Brasil corre novamente risco de vivenciar uma guerra civil? O Brasil se tornou um país polarizado. De um lado está o atual chefe de Estado, o presidente conservador Jair Bolsonaro, e outros milhões de brasileiros que acusam o Supremo Tribunal Federal de ser uma ameaça à democracia no Brasil, além de acusar fraudes no atual sistema eleitoral brasileiro. Do outro lado está o ex-presidente condenado Luiz Inácio Lula da Silva, e outros milhões de brasileiros que o apoiam. Lula e a esquerda querem voltar ao poder e acusa Jair Bolsonaro de estar, entre outras coisas, tentando um autogolpe. Para quem não sabe, o autogolpe é quando... Vai tentar dizer que Jair Bolsonaro vai fazer aquela parada que o Maduro fez com a Venezuela. Tipo, o cara se elegeu de uma forma honesta, tipo, como posso dizer? De uma forma legal, tipo, entrar no poder de uma forma legal e chegar lá, mudar toda a constituição, e ele se tornou o único presidente do quê? Do país. A mesma coisa que iam lá, aqui na vizinha Zimbábue, com o Mugabe, ele queria fazer a mesma coisa. Aliás, ele quase fez a mesma coisa, só que não foi por muito tempo, daí a população tirou ele do poder. Caraca, acusação forte, hein? O chefe de Estado que chegou ao poder através de meios legais, dissolve ou torna impotente o poder legislativo nacional e assume poderes extraordinários não concedidos em circunstâncias normais. Ah, esse que eu estava a dizer. No meio desses dois frontes da polarização brasileira está a tal terceira via que não apoia o presidente da República, Jair Bolsonaro, e muito menos o ex-presidente condenado, Luiz Inácio Lula da Silva. O isental, né? Suposamente, as acusações tornam incerto o futuro da política brasileira. Mas será que todos esses fatores seriam o suficiente para causar uma guerra civil no Brasil, um país continental com mais de 211 milhões de habitantes? Os historiadores explicam um dado muito interessante. Antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, 10% das vítimas das guerras civis espalhadas pelo mundo eram civis. Hoje em dia, o cenário se inverteu. 90% das vítimas das guerras civis são civis. Se fôssemos colocar em ordem cronológica, tudo começa com uma pequena insatisfação popular que se torna grande, em seguida se transforma em rebelião, depois em revolta e, por fim, em uma guerra civil. Os motivos podem ser os mais diversos, como divergências ideológicas, religiosas e culturais. Porém, os motivos mais comuns são instabilidade política, como, por exemplo, o caso da Venezuela, e disputa de território, como ocorre na Ucrânia. A guerra civil também nem sempre é entre grupos civis opostos dentro de um país, mas também pode envolver o Estado e, em algumas situações, grupos ou entidades estrangeiras podem intervir na guerra civil. Agora, quando a guerra civil tem o Estado de um lado e algum grupo civil do outro, o chefe de Estado, na grande maioria das vezes, utiliza as forças armadas para conter o grupo civil acabar com a guerra e tentar, principalmente, manter a sua soberania. É importante frisar que, de acordo com a Constituição brasileira, a nossa Constituição atual, as forças armadas do Brasil respondem somente ao presidente da República. Os efeitos colaterais de uma guerra civil são tão catastróficos quanto o de uma guerra entre países. Uma guerra civil gera escassez em massa de alimentos, energia elétrica, fornecimento de água e escassez de bens de consumo. Isso porque todos os pontos estratégicos do país se tornam alvos de diversos grupos. Vale lembrar que uma guerra civil não se limita a dois grupos opostos se enfrentando. Consequentemente, milhares de pessoas começam a fugir, gerando um êxodo que resultaria em uma crise migratória. O Brasil, de fato, corre risco de uma guerra civil? Na minha humilde opinião, não. Eu acho que esses fatores, esses problemas, essas instabilidades políticas, não são o suficiente para causar uma guerra civil em um país tão grande. É muito difícil também prever como seria um conflito civil em um país como o nosso, continental, com diversos estados e milhões de habitantes. Porém, eu consigo mostrar para vocês como seria mais ou menos em alguns pontos. E com certeza, isso vai esclarecer mais a sua mente em relação ao conceito de guerra civil. Uma guerra civil no Brasil poderia ocorrer entre grupos civis e o Estado. Neste cenário, esses grupos, que seriam denominados de rebeldes, teriam que recorrer às limitadas táticas de guerrilha para tentar atacar locais estratégicos. No entanto, os rebeldes não teriam capacidade logística para tomar grandes territórios e, consequentemente, ficariam sitiados em algumas cidades. Os rebeldes não teriam forças para tomar Brasília e, muito menos, o governo central. O Estado conseguiria impedir facilmente que essa guerra civil se espalhasse por todo o território nacional, algo parecido com a guerrilha de Araguaia. As coisas poderiam ser diferentes se milhões de brasileiros, 10, 20, 30 milhões, aderissem à causa dos rebeldes, pegassem armas e fossem lutar contra o Estado. Mas isso, na realidade atual, é praticamente impossível, não faz parte da característica do povo brasileiro. Outro cenário... Concordo, o povo brasileiro é bem pacífico. ...as divergências entre as Forças Armadas e o chefe de Estado. Um bom exemplo disso foi o golpe militar do dia 15 de novembro de 1889. Naquela ocasião, Dom Pedro II tinha o apoio de grande parte da Marinha, enquanto Deodoro da Fonseca tinha o apoio de parte do Exército. Além de que, o Imperador do Brasil tinha o apoio também de grande parte da população brasileira. Naquele dia 15 de novembro de 1889, o Brasil poderia ter entrado em uma guerra civil, mas Dom Pedro II preferiu abdicar do trono ao invés de reagir ao golpe. Acredito eu, na minha humilde opinião, na minha insignificância, que as Forças Armadas Brasileiras hoje defendem a democracia acima de qualquer chefe de Estado, seja ele de direita, esquerda, centro ou de qualquer outra ideologia política. Acredito eu que as Forças Armadas não iriam se aventurar em um golpe militar, em uma intervenção e muito menos em uma guerra civil. Até porque, além dos efeitos colaterais mencionados neste vídeo, haveria também represálias de outros países e órgãos internacionais. É claro, essa é a minha opinião, essa é a minha visão até o presente momento. dia 7 de setembro de 2021, 199 anos depois da nossa independência. Se eu estou certo ou errado, só o tempo vai dizer mais do fundo do meu coração. Eu espero que não aconteça. Até porque seria muito triste ver o povo brasileiro se matando em uma guerra civil. Espero que esse vídeo tenha acrescentado em algo para vocês. Nos vemos muito em breve, aqui mesmo no canal Vamos Falar de História. Fiquem todos com Deus. Ave glória, ave império. Ok. Vamos dar uma leve opinião sobre. A mesma coisa que eu disse com o início. Ver se o Brasil preenche os pré-requisitos para uma guerra civil. Por falar de uma guerra civil, é uma parada meio complicada, meio complexa. Pode dar um boom, é muito impossível de dar esse boom. de não acontecer. Porque precisa ter vários fatores. Não é só o fator de dizer eu sou para o qual apoio o Bolsonaro, eu sou para o qual apoio o povo, vamos sair na treta, vamos acabar com a porra toda entrar em guerra. Então é meio que complicado disso acontecer, do Brasil virar uma Venezuela da vida. porque eu acredito que se é que é isso que está rolando de dizer que o Bolsonaro entrou no poder, quer se manter lá por vários, vários, vários longos anos e acabar com a porra do voto, do direito de só votar, ele só ser o único no poder. Eu acredito que não seja verídico porque mano, o Brasil já está quase 200 anos de independência, mas já está há um bom tempo. É muita experiência no quesito. Tem vários países que estão aí que conseguem usufruir de cinco anos de paz por muito tempo. Estão em guerra até hoje. Tendo em conta que a gente vive uma fase da humanidade que é a maior fase de paz que existe. Nós já vivemos tantas guerras no passado. No nosso passado, a gente aprendendo com a história do nosso passado, houve tantas guerras e nós não vivemos em harmonia do jeito que a gente está vivendo hoje. Então torna-se meio difícil largar tanto tempo, largar tantos anos de boa convivência para destruir o país do nada assim. É bom fazer protesto e pedir por mudanças. Tem vantagem se for para mudar todo o governo para que o país prospere do que entrar em guerra. Então acredito que esse não seja o rumo do Brasil. Mas seria interessante saber ter esse tipo de conhecimento na cabeça. Deixe a sua opinião sobre o assunto. Deixe o like. Subscreva-se no canal. Ação a assinatura das notificações para não perder vídeo aqui no canal do TJ. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. Tchau.